Você conhece o Parlamento Brasileiro que é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados? O Senado representa as 27 unidades da Federação, 26 estados mais o Distrito Federal e a Câmara dos Deputados e Deputadas representaria o povo. Você conhece? Conhece sim, porque você acompanha aqui no canal e nos canais progressistas. Então conhece. Só que hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho mais de uma faceta desse Parlamento. Um Parlamento formado por uma grande maioria de picaretas, de picaretas, como o Lula falou. E claro, dentro desse Parlamento tem uma minoria que é lutadora, que é guerreira, que é batalhadora. Agora, é importante também lembrar nesse início do vídeo, que as esquerdas, os defensores do povo, as defensoras do povo são minoria, porque o povo assim quis. Porque quem elegeu esse Parlamento que está ali, Senado e Câmara, foi o povo. Então a gente não pode esquecer disso. Se você gostar desse vídeo, compartilha, por favor. Compartilha, ajuda a gente. Olha, olha o Parlamento que o povo elegeu. Joyce Hasselman acusa Carla Zambelli, Carla Zambelli, de roubar seus vestidos. Olha que coisa mais incrível. A deputada federal Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, é bom que também se diga, acusou em suas redes sociais a também parlamentar bolsonarista Carla Zambelli, que também é do PSL, de roubar seus vestidos. São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo, alfinetou Joyce. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, tudo começou com um comentário do deputado Alexandre Frota, no Twitter, em que ele diz que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e também parlamentar, quer colocar Carla Zambelli no lugar de Joyce na comunicação da Câmara dos Deputados. Abre aspas. A Carla sempre quis ser a Joyce. A inveja dela só não é maior do que a alma podre, ruim e cínica. Joyce abre o olho, escreveu Frota. Joyce então comentou. Abre aspas. Isso eu sempre soube, Frota. Antes, ela camuflava com uma admiração. Depois que se elegeu com meus votos, tirou as garrafinhas de fora. É tão cínica que copia até poses de fotos. E tem a cara de pau de usar roupas minhas, que emprestei no passado e que ela nunca devolveu. Lixo humano. Depois respondeu a um comentário feito pela colunista do próprio Twitter. Abre aspas. Ha, 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 ha. Quer que eu descreva as peças, Mônica Bergamo? São as únicas elegantes que ela usa, inclusive um lindo macacão preto. Já as cafonas são dela mesmo. É isso que nós temos dentro do parlamento. Para votar políticas públicas para atender a classe trabalhadora desse país. Um país enorme, complexo como o nosso, com quase 60 milhões de miseráveis. É esse povo que está lá dentro. Agora, está lá dentro porque o povo escolheu. Porque o povo votou. Nós temos que pensar sobre isso. Escreva o teu comentário, é fundamental para nós. Se inscreva no canal. Fale dele para seus amigos e amigas. Torne-se membro. Torne-se membra. Um forte abraço. Torne-se membro. Obrigado.